A Feira do Livro está de regresso ao Ponte da Barca e conta com um vasto programa. A data foi alterada e estamos a proporcionar esta Feira do Livro aqui neste espaço, este espaço que é para acolher o Natal e todas as atividades natalícias, complementando-se e, portanto, fazer a Feira do Livro numa altura em que há grande afluência por parte da nossa população, quer à Feira do Livro, quer a este mercado, a este embarque no Natal, que nós estamos a promover até o próximo dia 22, permite precisamente esta harmonia entre estas duas atividades que muito se complementam. No dia do arranque da edição deste ano da Feira do Livro, Adriana Figueiredo apresentou o livro Paleta de Sonhos. O livro é uma coletânea de alguns poemas, que eu tenho muitos, mas fiz uma recolha. Até agora que deixei, o ano passado reformei-me e então tive mais tempo e fiz um apanhado de alguns poemas e porque o professor Renato, que estava comigo sempre na biblioteca, me incentivou a trazer ao público as coisas que faço e então ganhei coragem e fiz. Para adoçar quem visita este evento há também espaços a vender doces da época. Nós trouxemos vários crepes, estamos a fazer crepes, waffles, ia vender bolos e outras coisas, sumos, que é para fazer a angariação de fundos, para ir visitar o Museu do Prado, porque tiveram expostos aqui quadros do Museu do Prado. Quando estávamos no décimo ano, agora estamos no décimo segundo e nós queríamos ir visitar o Museu, fomos convidados para ir visitar. E tomamos esta iniciativa para conseguir ganhar dinheiro para visitá-lo. A nossa presença aqui enquadra-se no facto de querermos proporcionar aos nossos meninos uma viagem ou conseguir fazer algo com eles no sentido do final do ano, do quarto ano, onde eles acabam agora o ensino básico. E então os pais juntaram-se e tentámos sempre ter alguma coisinha doce, principalmente agora nesta altura, não é? Temos as rabanadas, já tivemos o Bolo Rei que já foi embora, tudo produtos caseirinhos, são feitos por nós em casa. E decidimos também fazer aqui os arranjozinhos de Natal para que as pessoas possam ter um miminho. A Feira do Livro de Ponte da Barca pode ser visitada até o dia 12 de dezembro, das 10 às 18 horas.